Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E hoje, gente, ó Unboxingzinho da FTW Nova parceira aqui do canal, mano Nova parceira do Instagram, das redes sociais Do Rafaão em si Você sabe que o Rafaão é fit, né, mano? Tenta aí toda semana aí Borvinho Gamer Fit, tá ligado? E é pra isso que a gente fechou essa parceria, mano Pra ir mais a fundo ainda, mano Neste mundo Neste mundo aí que conquistou Todo mundo, tá ligado? E a FTW agora, Rafaão, ó Fechadaça, tá ligado? Mas enfim Vou dizer pra vocês Se você quer acompanhar a rotina do Rafaão Lá também tem muita promoção gostosa Que eu vou falar da FTW Aparecendo aqui basicamente Mano, segue aí a FTW, né E o arroba Rafa Nunes, que é o da Rafão, beleza? Então, dito isso Vou fazer um unboxingzinho Que eles me mandaram já abrir, mano Já abri, que gostoso pra vocês Mas eu vou trocar a câmera pra vocês verem direitinho Então, vem comigo! Bom, pessoal O Rafaão tá aqui Recebido da FTW Eu tirei meu endereço e tudo mais Mas vamos lá pros apressados, gente Pode usar o cuponzinho Rafa Nunes Garante 10% em todo site E mais 5% de desconto no Pix, né, mano? Mas, mano, isso daqui o Rafão quer provar demais Demais É o Whey Protein Mano, de cookie, véi Você tá maluco, véi? Sabor cookie, véi For the win, mano Aqui, ó Best Quality Nova Fórmula Proteína Importada, véi Vamos ver o que tem aqui, ó 20 gramas de proteína 9,1 Cara, bom demais, véi Pra quem gosta de ver Dá uma pausa aí Eu não vou falar de tudo Mas, lembrando, né, gente Sempre tem contraindicações Tudo mais Mas isso aqui é muito bom pra todo mundo Veio o quê? Creatina, mano Isso aqui é bom pra todas as idades, tá ligado? Ai, mas, mano, não pesquisa, véi Pesquisa Você não vai ver que é besteira Isso aqui, idoso precisa tomar Isso aqui, todo mundo precisa tomar, tá ligado? Creatina monohidratada micronizada 100% pura, véi Cê tá maluco, ó Informações nutricionais Pausa aí quem quiser ler Mas, ó Vocês estão vendo aqui? Rafão já abriu, né, mano? Por quê? Porque o Rafão foi lento, véi Foi bem lento aí Enfim, gente E ainda veio aqui, ó Nosso pré-treino Foguete não tem ré Por isso que eu falo pra seguir o Rafão no Instagram, mano Porque já apareceu lá E simplesmente eu falei que ele é incrível Cara, sabor maçã verde Eu nunca tinha visto um pré-treino deste sabor E esse aqui, mano Não é porque ele é do nosso novo patrocination, né, mano? Mas é bom demais, ó Pra vocês verem Informações nutricionais Modo de preparação, né? 10 gramas Um dosador, né? 200 ml de água gelada Gente, 30 minutos antes de exercício físico O negócio vai te deixar maluquete E tu vai fazer todos os exercícios da academia Sem falhar, moleque Pré-workout Moleque do céu Então Rafão tá tomando o quê, ó? Tomei Treininho Inclusive fiz stories Creatina E, mano, você tá maluco, véi Vou falar mais um pouquinho então com a clube Bom, pessoal Vocês viram que o Rafão recebeu bastante coisa aqui Inclusive já aproveito aqui Se você não me segue no Instagram Eu já repito, né? Volto a seguir Vou falar um pouquinho de cada um Em vídeos separados, tá, gente? Em cada um Da creatina Do pré-treino Foguete não tem é Eu acho que é um nome muito gostoso, mano Foguete realmente não tem é Igual Mano, você vai tomar pra ele entender E, obviamente, o nosso whey, mano Nosso wheyzão 100% whey protein, moleque Esse aqui sabor foguí Mais que especial O Rafão vai fazer um vídeo Dedicado a cada um Ah, Rafa, e aí, mano? Isso, amor Isso aqui eu já provei nos stories Segue o Rafão que você vai descobrir Mas, enfim, mano Vou aqui mudar pro sitezinho E vai ter cupomzinho Então, cortou Cupomzinho já tá aparecendo aí embaixo Junto com o QR Code Usa o cupom Rafa Nunes Mano, você tá maluco Você não vai se arrepender, tá? E aproveitando que vocês estão vendo O cupomzinho do Rafão Tá rolando uma campanha de inverno, mano Simplesmente Compras acima de 250 Vocês ganham 30 reais de desconto E compras acima de 450 Vocês ganham 60 pilas de desconto Pila, pila, money Agora fala, Rafa Mas, mano, é muito caro, mano Patrícia Quem é que gasta aí, mano? Tem gente que gasta Mas vamos nos 250, né? Lembrando, gente É mais 10% de desconto Com o cupomzinho Rafa Nunes Que tá ali E o QR Code, beleza? E você ganha mais 5% no Pix Então, mano Faz a conta aí, mano Faz a conta Bota os produtinhos Clica no link abaixo Bota no carrinho Faz essa conta aí, mano Eu tô com os produtos Que o Rafão provou, né, mano? E, na moral É muito bom Cara, tem 100% Whey Protein Bota no carinho, mano Bota no carinho Você tá maluco Mas eu vou dizer assim, ó Uma coisa que o Rafão sofre, mano Dia de... Aproveitando a campanha de inverno Dias de frio, moleque Rafão tem dificuldade de treinar, mano Pô, chovendo Chuva escandinho Aquele chuva escandinho Que dá mais frio ainda, tá ligado? Tu de toca, luva Bota 3 casacos 4 camisas Você tá maluco, mano? Realmente não dá vontade De ir pra academia, né? Não fazer aquele treino gostoso Porém, contudo, todavia Cara O guete não tem ré É pra essas horas Inclusive, eu vou botar aqui, mano O produto só Estamos aqui, galerinha Simplesmente com foguete Não tem ré, moleque Aqui, ó Olha o... Não Te liga só nos sabores, mano Esse aqui é Bubble Gun, moleque Do céu Esse aqui é o maçã verde Maior delícia da história, tá ligado? Aqui tá dizendo o maior lançamento da história da FTW Mas é a maior delícia Tem os kitsão Pre-worker Isso aqui eu queria, mano Fogueteleira FTW, mano Olha só que coisa linda Pô Você tá maluco, mano Foguete não tem ré Opa As fogueteleiras da FTW é bolada, hein? Te mete Mas não é da qualquer feleira que o Rafa veio pra falar, né, mano? É dos sabores, mano Os saborzinhos Tem kits Mano O guete não tem ré, moleque O Rafão tá com o de maçã verde que é sensacional Esse outro saborzinho aí O Bubble Gun O Rafão quer provar Tá com moral Deve ser uma delícia Delicious Mas Coisas que precisam, tá, mano? Tem muita coisa Aminoácidos Vitaminas Cara, FTW tem muito produto Que o Rafão Assim, ó Só de imaginar Já tá loucão Tá ligado? Tá loucão, mano? Você tá maluco Vou pra cadeia Como, mano? FTW, velho Mas enfim Não esquece de tá usando Mano Tem o QR Code Ah, não quero Mano Vai no QR Code Só produto gostoso E na finalização Vai aí Que usa o cuponzinho Rafa Nunes Que dá 10% E você tem mais 5% do Pix, tá? Lembrando Tem campanha de inverno Como eu falei Descontos aí Progressivos Gostosos Compras acima de 250 Vocês ganham 30 reais de desconto E acima de 450 Vocês ganham 60 reais de desconto Aí 10% do cupom Rafa Nunes Mais 5% do Pix Mano Tá esperando o que, mano? Negócio é muito gostoso Lembrando Vai sair vídeo Delicado Mas o Rapão fala sempre Nos stories do Instagram Então segue Não só eu aqui Aparecendo basicamente Editor Arroba Rafa Nunes E arroba FTW Aparecendo aqui Apareceu? Já apareceu? Apareceu Bom, pessoal Vocês viram que o Rapão Não provou, né? Vai falar Ah, você faz um vídeo Recebendo produto e não prova Cara, como eu falei Eu vou fazer vídeos Dedicados pra isso, tá, mano? Até porque Tomei um cafejão aqui Então, realmente Eu não vou estar ingerindo Um pré-training Sendo que eu não vou treinar No momento, né? Então, não tem lógica E eu preciso dormir Mas, enfim, gente Brincadeira da parte Recebi aqui da FTW Muito obrigado Vou estar fazendo vídeo Vai estar saindo Mais no Instagram, né? Obviamente Aqui é um vídeo dedicado Falando de cada um Então vai ter esse conteúdo Então segue o Rapão Aqui no Instagram também Segue o Rapão aqui no YouTube Também e no Instagram Não esquece E é isso, gente Obrigado a FTW Nova parceira do canal aí Lembrando que o Rapão Fazendo vídeos diários aí No Instagram Toda essa vida maromba Que o nerd Que se propôs, né? Então, gente Deixa o like Valeu Falou E foi E desculpa o eco Mas daqui, né? Casa nova E é isso E é isso